Me tira HP, depois zuta pra ver se o grifo ativa. O que que é grifo? Ah, o grifo avalo? Ah, ixi, minha câmera faliu, peraí. Tu não tá acostumado com essas coisas. Errado não tá, né? Depois zuta pra ver se o grifo ativa. Tá, tá. Eu vou bater simples, tá? E o tá, peraí. Só não usa cura, só não usa cura, ó. Não usa cura. Solada, solada. Pode cortar, editor. Demoieta solando, solando, solada, solada, solada com dois petelendas. Solada, falou, valeu, até mais. Solada, nossa, que classe roubada, cara. Essa classe é maravilhosa, cara. Solada, solada, conta mais forte que a Demoieta com dois, cinquenta petelendas. Falou, valeu, corte tá feito. Brincadeira, brincadeira, solada. Apliquei minha maior figarice. Eu queria dar um fir, mas que essas skills nível 1 tá foda, tá ligado? Ficou fudido pra Demoieta, hein? Ficou fudido, hein? Ó, o sapão vai te pegar. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br